Bom dia pessoal, aqui é Daniel do canal O Bacana Curioso Venho mais uma vez aqui no Feijão do Automóvel de Caruaru Fazer uns vídeos de carro Pra você, tá certo? Desde já peço a vocês encarecidamente Que se inscreva aí no canal, não tem esse nome vermelho aqui Escreva-se, você aperta nele Vai apertar no sino E todo vídeo que eu colocar você vai receber Pra vocês não custa nada, é só apertar E se inscrever Pra nós que somos criadores de conteúdo é muito importante Que você se inscreva Só assim a gente vai ficar mais alegre E mais contento de fazer conteúdo pra vocês, tá certo? Então temos aqui esse lindo Voyage 2015 Esse Voyage é um 2015 1.0 completo E o rapaz está pedindo nele aqui 35 mil reais, tá certo? Mas você vai ligar pra ele E vai colocar o seu valor Se você entrar em um acordo, você se fecha o negócio, tá certo? Vamos dar aqui uma passadinha aqui Por esse Voyage, tá bom gente? Olha Depois não é olhar ali direitinho, ali por dentro Mas estamos vendo aqui, ó Desse outro ângulo aqui Lindo Voyage, muito bonito, tá gente? Voyage muito bonito Os pneus estão meia-vida Tem esse lindo jogo de calota Que vocês estão vendo ainda pra andar um bocadinho Tá vendo? 1.0, tá gente? Voyage 1.0, tá? 1.0 Muito bonito o carro Vamos olhar aqui por dentro A vida elétrica Retrovisor elétrico Os bancos da frente estão muito bons Como vocês podem ver Os bancos de trás também Com esse três encostos pra cabeça Aqui já tem um somzinho Pra você poder ouvir as suas músicas E 82.067 km rodado É a quilometragem aqui desse lindo Voyage Não perca tempo Liga pro proprietário Pra poder fechar negócio com ele, tá certo gente? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro E já voltaremos Pessoal Nós temos aqui Esse lindo Gol Geração 5 É um 2013, tá? Um 2013 Ele é um ponto Esse carro aqui, pessoal Ele é 1.0, tá certo? Gol Geração 5 Geração 5 2013, né? 1.0 completo E o proprietário tá pedindo nele aqui 33 mil reais 33 mil reais Os pneus estão bons Placa já Mercosul Farolzinho de milha Pra você poder ver o carro Gente, já são quase 10 horas O calor tá insuportável aqui E o celular esquentou Que eu tive que parar um pouquinho Pra ele esfriar Pra vocês verem, né? Então o Bacana merece aí Um Um inscrito, né? Se inscrever aí, por favor Olha, carrinho bonito, gente Vamos olhar aqui de outro ângulo Pra nós poder ver Olha Tá vendo, gente? O carro tá bonito, né? Olha Tá bonito todo, né? Sem nenhum defeito, olha Sem nenhum defeito Por dentro dele Se tiver aberto Nós vamos mostrar Está assim Olha Vidro elétrico Tá bom, gente? Os bancos da frente Ele mandou dar uma lavada no carro, né? Botou uns plásticos, né, gente? Aqui nos bancos Olha, tá bom, gente? Quilometragem 108 mil 464 km rodado É a quilometragem Falta só um som ali, ó Pra você poder ouvir aí As suas músicas pessoais Olha que carro bonito, né? Bonito mesmo Você gostou? O telefone de contato Vai estar aparecendo aí na tela, né? É só ligar pro proprietário Pra poder fazer o seu negócio Vamos ali fazer mais uma filmagem De um carro E já voltaremos Ô, pessoal Nós temos aqui Esse lindo Fox 2014 1.0 Completo E o rapaz Tá pedindo Nesse Fox Aqui 35 mil reais Ele é o trend, tá? É o trend 35 mil reais Tem repetidor de seta Aqui no retrovisor Os pneus Tomei a vida Você vai ter que colocar outro Se você for querer comprar Placazinha já é Mercosul Máscara negra Você colocar aqui, ó Olha Esse Fox, pessoal É um carro muito bom, viu? Carro confortável Um carro alto Você pode até colocar ali Uma TV de 58 polegadas Com tudo que ainda entra Tá certo? Então, ele tem a mala muito grande Deita o banco, né? E fica uma mala enorme, olha Desse outro ângulo Que vocês podem ver, ó Tá vendo? Olha Vem, pessoal Mostra a vocês aqui De todos os ângulos Pra que você possa ver Que o carro É de ótima qualidade E ótima procedência Tá fechado Mas por aqui a gente vê Que o carro É muito bonito, olha Tá vendo? Os bancos do carro Tá bom? Olha Tá vendo, gente? Tá manual, né? Os bancos Só não vou saber A quilometragem dele, tá, gente? Porque Ele está fechado Mas é um carro muito bom Se você se interessou Por esse carro Liga aí pra o rapaz E fecha o negócio Com ele diretamente, né? Vamos ali Fazer mais uma filmagem De um carro E já votaremos Pessoal Temos também aqui, né? Outro, né? Outro Gol Na minha filmagem Esse é vermelho Mas o outro é 2013 Esse aqui É 2012, tá? Gol Geração 5 2012 1.6 Completo O proprietário Tá pedindo Nesse carro aqui Pessoal 30 mil reais Mas é a pedida Entendam Não é obrigado Você a comprar Por esse carro É a pedida Você vai colocar O seu preço Se você entrar Em um acordo Vocês vão fechar Negócios Se não Outro fornecedor, né? Outra pessoa Tá bom, gente? Olha Muito bonitinho o carro Já tem película no carro Os pneus estão bons, né? Aí como vocês podem ver Na filmagem do carro Farolzinho tá bom Capo tá bom Pneu tá bom Máscara negra Poder colocar Um farolzinho de milha Vamos ver Esse gozinho aqui Desse outro ângulo aqui Olha Olha Olha, gente Olha Muito bonito, né? Olha 1.6, tá, gente? 1.6 Carro de boa procedência Olha, tá bom? Vamos ver se tá aqui Aberto dentro dele, né? Vamos lá Está sim, gente Olha Está aberto E tem alarme também Que alarmou quando eu abri Está certo Vamos ali fazer mais uma filmagem De um carro E já voltaremos Pessoal Nós temos aqui Esse lindo Fusion Tá Esse Fusion Ele é um 2010 Tá Fusion 2010 Eu creio que ele é 2.0 Ele é completo E o proprietário Está pedindo 46 mil reais No Fusion, né? Isso mesmo 46 mil reais Nesse Ford Fusion 2010 2.0 2.0 Completo Pessoal Esse Ford Fusion É um dos carros Mais confortável Que existe É porque já saiu de linha Não é? Mas quem tem Pode perguntar É um dos carros Mais confortável Que já Já Que existe, né? Mas acho que saiu de linha Né, gente? Desse modelo aqui Tem uns mais novos, né? Porque saiu de linha É, mas tem ainda Pessoal Estão fabricando ainda Né? Olha Muito bonito Muito bonito mesmo Esse lindo jogo De rodão Que nós vamos Vim mostrar agora Que você já viu também Na filmagem Mas que rodão Bonito, cara Tem dois canos aqui Pinho de rebote Aqui é o Sil Esse é o Sil Né? Vamos ver aqui Por dentro dele, gente Olha Também tem aqui Por senha Tá certo? Aí tá fechado Tá fechado por dentro Eu ia mostrar a vocês Mas Não sei se vocês Não conseguem ver assim Deixa eu ver É automático, gente Ele é automático, tá? Aí ele abriu Então ele já abriu Tá, filha? Ele abriu Vidro elétrico Retrovisor elétrico Os bancos Bem direito Bem limpinho Bem cuidado, tá, gente? Bem cuidado Cuidado mesmo Aqui o panão aqui do carro Tá vendo, gente? É um carro muito bom Muito bonito E muito confortável Teto solar também, tá? E teto solar Não, perca a oportunidade De vir adquirir aqui O seu Ford Fui aqui no feirão De carro Eu vou deixar aqui O telefone de contato Que vocês estão vendo aí na tela Para ligar para o rapaz Vamos ali fazer mais um Mais de um carro E já voltaremos Pessoal Nós temos aqui De aqui nessa linda S10, tá? Ele é do nosso amigo Ailton, tá, gente? Olha, linda S10 Olha que carro bonito, pessoal Você aqui no feirão Comprando um carro desse Tá comprando um carro De boa procedência, tá certo? Vocês mandam pesquisar O preço de S10 Então Eu pesquisei essa aqui Com a porta marítimo Bem novinha Tá nova, tá, gente? Tá nova toda Vamos ver se ela tá aberta também, gente? Se ela tiver aberta Não faz uma fumagem por dentro, né? Tá assim, ó Vida elétrica Retrovisor elétrico Os bancos de a frente Como é que estão Porque é couro, né? O couro se desgasta Olha Banco traseiro também Aqui é o painel do carro Como vocês estão vendo Tá vendo, gente? Aqui é o painel Se você gostou Você liga aí pro rapaz, tá bom? Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro E já voltaremos Pessoal Você está à procura De uma T-Cross Às vezes você não sabe nem que carro é esse, né? Mas é com um carro novo Da Volkswagen, tá? Essa T-Cross Ela é uma 2020 Não é, gente? 2020 E o valor dela aqui do feirão Está a 120 mil reais Isso mesmo 120 mil reais Nesse carro T-Cross Da Volkswagen É um carro, né, gente? Um modelo novo Né? Olha Pode ver aqui, ó T-Cross Vamos ver se está aberto aqui Por dentro dele Se tiver, a gente vai fazer uma filmagem, né? Está fechado Mas por aqui a gente vê Que o carro, ó Tem esse marronzinho aqui, ó Bem, bem, bem bonito, ó Está vendo, né? Ele é normal Não é automático É Que carro bonito, cara Está certo? Você se interessou por um carro desse aqui Põe aqui, ó Põe aqui a fruta aqui, ó Se você se interessou por um carro desse aqui Você vem aqui até o feirão E encontra um T-Cross desse Carro muito bonito Vamos ali Vamos ali fazer mais uma filmagem de um carro E já voltaremos Ô, pessoal Você está precisando de um Corolla Nós também temos aqui, tá? Esse lindo Corolla Um dos carros mais bem vendidos Mais confortável E espaçoso por dentro Tá certo? Esse Corolla Ele é um 2019 E... Dezenove É isso mesmo 2019 Esse Corolla Se eu não me engano, né? Ele é o GLI O proprietário está pedindo nele aqui Cento e cinco mil reais Cento e cinco mil reais Placa já Mercosul, tá? Esse rodão muito bonito Com esse jogo de roda Tá vendo, gente? Olha Aqui, a frente do carro aqui, ó Bem bonito Tá certo? Bonito, bonitão mesmo, né? Vamos ver se está aberto, gente Vamos ver se está aberto Está assim, ó Vidro elétrico Olha Ele é automático, tá vendo, gente? A central multimídia dele aqui, ó Tá vendo, gente? Muito bonitão, né? Os bancos traseiros ali Banco muito confortável E o espaço Olha o espaço que tem ali É porque ali está O porta-luva está abaixo, tá? Mas Olha aqui Conforto Que boniteza tem esse carro Oi Você se interessou? Liga pro telefone do rapaz Está aparecendo aí na tela Porque o carro Ele é bom Gli, tá bom, gente? Tá ali Bom todo Não perca a oportunidade Vem adquirir aqui o seu carro Vamos ali fazer umas umas Mais de um carro Você está atrás de um S10 Nós também temos aqui, tá? Essa S10 Ela é uma 2018 É uma LT Ela é a diesel O proprietário está pedindo Nela aqui 180 mil reais Isso mesmo 180 mil reais Nessa S10 De 2018 LTE a diesel Eu não sei se vale, né? Você que vive Negociando com esses carros Você sabe dizer Se vale ou não Porque os carros Teve um grande aumento Tá vendo? Um grande aumento mesmo Por dentro ali Os bancos traseiros Os bancos da frente Aqui a frente do carro Né? Gente, tá aqui, ó Tá bom? Olha Não sei se você gosta Dessas S10 Se você gostar Essa aqui é o preço Que está valendo aqui No feirão Tá bom, gente? Olha Não perca a oportunidade De aliquerir Com o seu carro Tá bom? Você gostou Ligou Se vocês Fizerem negócio Vocês Vocês É Se encontram, né? E não precisa De atravessador Tá bom? Vamos ali Fazer mais uma Formagem de um carro E já voltaremos Pessoal Aí nós temos aqui Essa Saveiro É uma 2020, tá? Saveiro 2020 1.6 E o rapaz Está pedindo Nela aqui 65 mil reais, tá? 65 mil reais Nessa linda Saveiro Olha Os bancos bem limpinhos Bem bonitinhos O painel aqui do carro Bem bonitinho também Por aqui a gente vê, né? Que o carro está muito bonito Então, é Tá bom? Tá vendo, gente? Olha Linda Saveiro O rapaz aí Fez negócio com ele Vamos ali Fazer mais uma Formagem de um carro E já voltaremos Pessoal Nós temos aqui Essa Mercedinhas Aqui 608D Mercedinhas 608D É Hidráulica E o O ano dela É um 86D E o rapaz Está pedindo 45 mil reais, tá? 45 mil reais Nessa Mercedinha Nessa Mercedinha 608 Hidráulica O ano 86, tá? Muito bonitinho, né? Muito bonitinha mesmo Olha Vamos ver aqui por dentro Aqui, gente Olha Tá vendo? Você que dirige muito esses carros Você sabe Carroceria Como é que está aqui A qualidade dela Tá vendo? Muito bonita, né? Muito bonita mesmo Liga para o proprietário E faça negócio com ele Diretamente, tá certo? Vamos ali fazer mais um Mais de um carro E já voltaremos Gente, nós temos aqui Pessoal Esse Forcargo Não é? 1317E 2006 E ele está pedindo aqui Nesse carro Cento e dez mil reais Tá? Cento e dez mil reais Nesse carro aqui, ó Tá bom, gente? Cento e dez mil Olha Tá vendo, gente? Você gostou Você liga aí Para o proprietário Vamos ver aqui Desse outro Aqui, ó Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá vendo? Liga aí Aí Tá vendo? Bem direitinho, né? Você que trabalha aí Com esses carros Com esses caminhões, né? Esse aqui Tá uma boa Uma boa amostra Tá bom, gente? Vamos ali Fazer mais uma Mais de um carro E já voltaremos Pessoal Temos aqui Essa Mercedinha 709 O ano dela É 189 E ele pede 60 mil reais, tá? E ele pede 60 mil reais Vamos lá Vamos lá Aqui por dentro Eu parei aqui Para dar a caneta Aqui é o rapaz Se o senhor deixar O nome Só vai para a data Agora se eu amanhã Se quiser Vai ter que tirar Até pagar na vida Tá vendo? Olha, gente Olha Olha Mercedinha 709 Carregar mudança animal, né? Eu acho que serve Eu acho que serve Tá vendo, gente? Vamos ver aqui Tem aqui esse Quero subir aqui Vamos abrir aqui Fazer mudança Fogão, geladeira Armário Ar-condicionado Tá vendo? Para fazer mudança Esse carro aqui É uma boa opção Tá, gente? Aqui é Daniel Do canal O Bacana Curioso Não sei se você está Se inscrevendo no meu canal Dá o like Para que o YouTube Posso me indicar Para outras pessoas E assim eu venho a crescer No canal no YouTube Tá bom? Desde já Pensava que você Se inscreva lá No meu outro canal Bacana Investimentos Tá bom, gente? Valeu, pessoal Muito obrigado Até aqui Fui! Fui!